Tratar o paciente, independente da contagem de CD4, ou seja, qualquer estágio de infecção, é extremamente importante para evitar não só doenças oportunistas, como outras doenças, e reduzir a possibilidade de transmissão. Para isso, para que se faça esse tratamento, é necessário que a gente torne o teste anti-HIV uma coisa mais fácil, mais rápida e mais acessível do que é no presente momento.